Salve, salve, galera! Estamos de volta com mais uma Homeopatia Matemática, aquele momento em que eu coloco no seu dia a dia um pouco mais essa matéria tão maravilhosa para você não ficar com medo na hora da prova, tá? Temos aqui uma questão da FCC 2019 de teoria dos conjuntos, daquelas questõezinhas boas para a gente treinar, tá? Ele diz que numa determinada Secretaria Municipal do Brasil, o total de 49 servidores, 21 não falam nenhum idioma, os demais falam inglês ou espanhol, ou ambos. 13 falam espanhol, 22 falam inglês, então ele quer saber quantos falam apenas espanhol, tá? Então o pessoal que fala inglês está aqui no conjunto rosa, o pessoal que fala espanhol está no conjunto azul. Então, se você vê, né, se você speak English, está no conjunto rosa, e se você habla espanhol, está no conjunto azul, se você fala os dois, você está na intersecção. Lembrando, aqui só fala inglês, mas não fala espanhol, aqui só fala espanhol, mas não fala inglês, aqui fala ambos e aqui não fala nenhum dos dois idiomas, bem? E lembra que quando eu falo que, ó, eu falo inglês, I speak English, the books on the table, aquela coisa linda, aquela prosopopé maravilhosa, isso não me impede de falar outros idiomas. Se eu te afirmo que eu falo inglês, eu também posso falar italiano, japonês, chinês, holandês, alemão. Agora, se eu falar pra você, ó, além do português, eu só falo inglês, aí realmente eu restringi o meu conhecimento aí de línguas, beleza? Qual é a jogada da questão aqui? Total são 49 servidores, tá? Dos quais 21 não falam nenhum idioma estrangeiro, que é o pessoal que está lá fora, né, na lacuna externa. Quando eu tirar esses 21 de 49, sobram 28, que certamente é a somatória da galera interna aos conjuntos, ou seja, quem fala algum idioma, tudo bem? Que seja ele inglês, espanhol ou até os dois, perfeito? E aqui a regra é clara, já diria o Arnaldo, né? Quando eu somar os dois conjuntos integralmente, porque qual que é o segredo nesse tipo de questão? É não se emocionar, né? Não ficar ali lacrimejando, diria, emoção na hora da questão, e quando ele falar em 13 que fala em espanhol, largar o 13 aqui. Desculpa, você cagou a questão. Até cai um cocôzinho na tela aqui agora, você vai entender o que eu estou dizendo. Você vai acabar com a tua questão. Já era, perdeu, tá? Quando ele se refere a 13 falando espanhol, é toda a galera do espanhol. Toda a galera do espanhol. Não tem distinção se é só espanhol, ou se é espanhol ou inglês também. É genérico, tá? O mesmo com os 22 que falam inglês. Os 22 que falam inglês também correspondem a essa somatória. Por que isso? Porque uma coisa é falar só inglês. Outra coisa é falar inglês. Beleza? A regrinha é clara. Agora você vai somar os dois conjuntos integrais. Essa soma vai dar 35. Quando você comprar do 35 ao 28, vai ver que tem 7 a mais. Beleza? E esse 7 a mais é justamente a intersecção. O que ele pede é o número de servidores que fala apenas espanhol. Então a gente tem que dar mais uma trabalhada na questão, tá? Então do inglês são 22, mas como já tem 7 na intersecção, aqui ficam os outros 15. Pode ver que aqui dentro vai totalizar 22 pessoas no inglês. 15 só no inglês e 7 no inglês e também no espanhol. Na mesma lógica, como 13 falam espanhol e 7 também falam inglês, os outros 6 falarão só espanhol. Portanto, o gabarito dessa questão é a nossa querida alternativa C de sei, né? Não, claro que não. Letra C de concurseiro e eu espero que você tenha entendido claramente essa questão. Muito boa a questão da FCC 2019. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no nosso canalzinho do YouTube para acompanhar as novidades, as lives, as listas de exercício. Tem muito conteúdo legal. Deixa o seu like e vem comigo fazer da matemática um aliado na hora da prova e não mais um inimigo. Afinal de contas, matemática sem trauma é o nosso objetivo, beleza? Bons estudos, foco total e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.